Igo Carvalho, divulgações E só no mais leve, queróis Marquinho cê deixou E só no mais leve, marrete Só no mais leve, maior Já como é, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Tchau, como é, baby Estou pensando em ti 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 Tchau, como é, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti